Eu di um beijo nela E chamei pra passear A gente fomos no shopping Pra moda a gente lanchar Comi uns bicho estranhos Com um tal de gergelim Até que tava gostoso Mas eu prefiro a Ipin Quanta gente Quanta alegria As minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Quanta gente Quanta alegria Quanta alegria As minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Paripa Paripa Jóinha Jóinha Chupetão Vamo lá Onde é que entra hein Esse tal shop Sente É muito legalzinho Pra levar as namoradas E dar uns rolezinho E dar uns rolezinho Minha felicidade Minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Vem forte Vem forte Mas eu prefiro Com um tal de gergelim Quanta gente Quanta gente Quer um tal de gergelim Quer um tal de gergelim Nas casas Bahia Amém